Você provavelmente já teve febre e sua mãe provavelmente te deu um antitérmico. Afinal, para que serve a febre e por que tomamos antitérmicos? Será a melhor opção? Se interferir neste processo natural de cura, será que não vai causar nenhum problema? Olá, aqui é Abelio Cerone, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E se você se identificou com alguma dessas perguntas, hoje você vai aprender o segredo da nossa autodefesa e 10 dicas para encarar a febre. Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Então vamos lá. Imagina você voltando de Caldas Novas, Goiás, após uma temporada de 7 dias nas águas termais paradisíacas. E ao retornar para casa, você manifesta o sintoma de febre, pois o paraíso tropical caliente é também fonte de proliferação de fungos, germes e bactérias. Afinal, esses bichinhos também adoram lugares quentes e úmidos, responsáveis pelas famosas ites da vida, como as faringites, otites, amidalites, que são problemas no ouvido, na garganta. Chega a noite, seus hormônios protetores diminuem e sua garganta apresenta inflamação, dor no seu corpo, arde em febre de 40 graus. Saiba que a temperatura ideal é 37 graus, podendo variar entre 36.4 a 37.1. Mas afinal, por que o nosso corpo eleva tanto a temperatura? O nosso corpo é sábio, já nasce com um mecanismo de autodefesa. Ou seja, sempre que ele encontra um agente agressor, mensageiros endócrinos chamados interleucinas, principalmente do tipo 1, emitem sinais para os nossos exércitos da defesa, os glóbulos brancos, nossos anticorpos, que chegam no local rapidamente, que em seguida produzem mensageiros chamados prostaglandinas, que tem a função de avisar o nosso cérebro, especificamente o hipotálamo, que funciona como um termostato do nosso corpo. E aí ele ativa, aumenta a temperatura do corpo, pois ele sabe que esses agentes agressores, os fungos, os germes, eles não conseguem sobreviver em altíssimas temperaturas. Eles desnaturam suas proteínas, levando à morte. Outra maneira que o corpo aumenta a temperatura é através dos tremores, calafrios, alteração do batimento cardíaco, da vasoconstricção, para reter o calor. Até 42 graus é suportado. Após essa temperatura, aí pode haver lesões nos seus neurônios, levando ao quadro de convulsão, chamado hipertermia maligna. Ao contrário, também pode ocorrer, ou seja, seu corpo pode esfriar, ter uma temperatura baixa de 36,4 graus Celsius, e isso proporciona um ambiente ácido, baixa oxigenação. Se chegar a 35 graus Celsius, pode ocorrer falha generalizada, cardiorrespiratória, causar anemia e até mesmo a morte. As causas mais comuns da baixa temperatura são diabetes, insuficiência hepática, insuficiência renal, abuso de drogas ou álcool, efeitos colaterais de determinados medicamentos, sepsis, infecções generalizadas, hipotiroidismo, que é a deficiência da tireoide, doenças de Addison, que é a insuficiência da glândula adrenal, hipopitoitarismo, que é a disfunção do hipotálamo. O que observamos aqui é um feedback positivo, ou seja, uma contaminação, seja ela por partógenos vivos, minerais inorgânicos, produtos alimentícios, que levam ao desequilíbrio do terreno biológico, e por consequência afeta o órgão mais frágil, provocando um sintoma, uma deficiência que por sua vez vai manter essa ineficiência do controle termostático do corpo, que leva a quadros de inflamação crônica. Agora que você aprendeu o motivo do nosso corpo elevar e abaixar a temperatura, agora você vai aprender o que fazer diante da febre e as suas consequências. E para saber mais, acesse o nosso site www.serone.com.br e adquira nosso livro Habitus Serone ou cadastre-se para o nosso próximo workshop. Antes de falar das dicas, eu te pergunto, você sabia que um dos tratamentos efetivos e alternativos a quimioterapia contra tumores é a termoterapia, ou seja, técnica onde você utiliza o calor para elevar a temperatura, seja ela no próprio tumor. Segundo um estudo apresentado durante a reunião anual da American Physical Society, você aquece apenas o tumor a uma temperatura de 56 graus Celsius. Isso destrói o tecido cancerígeno enquanto mantém o tecido em volta sadio, a não mais de 41 graus Celsius. Ou eleva a temperatura somente do corpo com mantas térmicas para ajudar na desintoxicação do corpo através do suor, da sudorese, em torno de 39 a 42 graus Celsius. Essa técnica é contraindicada em pacientes hipertensos. Agora preste atenção nas dicas. Dica número 1 Primeiro você precisa aferir sua temperatura basal corpórea. Essa receita você encontra no link da descrição. Dica número 2 Agora que você descobriu que a temperatura do corpo está fora da normalidade, acima de 37 graus, é preciso descartar causas secundárias, como a insolação e a desidratação. Dica número 3 Uma vez que você descartou problemas de excesso de sol e falta de água, é preciso identificar a causa primária. Pode ser uma contaminação por parquitérias, por fungos, germes e até mesmo tumores. Dica número 4 Em hipótese alguma, tome antitérmicos, antipiréticos, antiinflamatórios, anti qualquer coisa. Por que? Preste atenção. Ao tomar esses medicamentos, você está dificultando ou até mesmo bloqueando o processo de cura natural do seu corpo. E isso muitas vezes poderá provocar alterações no seu corpo, talvez de modo irreversível, levando às doenças crônicas, seja ela metabólica, degenerativa e autoimune. Dica número 5 Hidratação Sempre que você acorda, você pode perceber que as suas pálpebras, elas ficam inchadas, você tem olheiras, pois o seu corpo, ele retém líquido durante o sono, como forma de diluir essas toxinas ingeridas ao longo do seu dia. Além da diluição, a água, ela previne a convulsão, principalmente em bebês e crianças. Então a dica é beber muita água, principalmente água de coco. Dica número 6 Para potencializar a hidratação, você pode lançar mão do banho frio, caso a temperatura ultrapasse 42 graus Celsius. Dica número 7 Tome cobre iônico frequencial. Essa é a frequência do corpo humano. Cada corpo, cada indivíduo, cada ser vivo tem uma frequência. E o do ser humano é o cobre. É um excelente regulador de temperatura. Potente bactericida para todos os vírus, parasitas, bactérias e protozoários. Dica número 8 Monitore a temperatura do seu corpo de 4 em 4 horas. Isso é de suma importância, pois quadros de febre que tem tempo acima de 48 horas, já pode começar a prejudicar o seu pulmão. Atingindo 96 horas, aí pode já começar a provocar uma pneumonia. Cinco dias após, já pode manifestar reumatismo, doenças autoimunes. Dica número 9 Tome moduladores de febre frequencial. Para processos agudos existe o acuflan e processos crônicos existe o croniflan. Diferente de anti-inflamatórios, antipiréticos, moduladores não cortam o processo natural de cura. Apenas modulam os mediadores das interleucinas, interferons, fator de necrose tumoral. Dica número 10 Tenha apenas bons sentimentos. Isso estimula os neurotransmissores do prazer, fazendo que diminua os neurotransmissores da dor, causando um alívio natural no processo de cura. A receita de como aferir sua temperatura você vai encontrar lá no link da descrição. Resumindo, preste bastante atenção e saiba como se comportar diante da pirexia ou a famosa febre. Para aprofundar-se no assunto, acesse o nosso site www.serone.com.br e adquira nosso livro Hábito Serone ou cadastre-se para o nosso próximo workshop. Se você ainda não se atentou para a importância da febre na sua autocura, comece a prestar atenção e praticar as dicas que você vai prevenir doenças crônicas no futuro, que talvez sejam irreversíveis. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Me procure no grupo Doutor Saúde no Facebook. Estarei à disposição para esclarecer todas elas. E aproveite para segui-la. Curta, comente, compartilhe usando o iTunes e assine esse podcast no seu dispositivo Apple através do aplicativo Podcast ou no seu dispositivo Android usando o aplicativo Podcast da sua preferência, é claro. E estamos também no Spotify e no Deezer. Sempre que você assinar esse canal, você vai receber as notificações no seu celular. Continue acompanhando esse podcast. Eu sou Abelio Serone, seu doutor de saúde do Dicas Curdas. E para finalizar, aproveite para conhecer nossos times de experts através do nosso site www.dicascurtas.com.br Um grande abraço e até a próxima dica! E para finalizar, aproveite para o nosso site www.dicascurtas.com.br